Estou pronto, estou pronto. 3, 2, 1, acalte! Sim Marcel! O T-rex é bem f... Oh f***! Esse que está me atingindo! Oh! Nós vamos ser rekt! Oh f***! Oh f***! 2 atingindo! Oh f***! Oh! Não! 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 Ah! Mais vem! Um mais vem! F***! Ok! Outro vem! Oh f***! 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 Eu espero que não vamos tirar os outros dois! Oh! O outro vem também! Oh f***! The outro vem também, Benj. And cês mais novo, pensando! Jesus! Run, run, run.. Run, run, run e morrer! And mount and mount and attack! Ooh, 2 mais vêm! F***! 2 mais vêm! 2 mais vêm! Oooooooh man! It vinyl! If they kill All parceiro! mano oh shit oh shit oh shit we kill them all wow we killed them all what the fuck this is gonna be a highlight man epic epic wow that was epic